Salve aí, felaz! Tudo bem com vocês? Serdi Batista, no meio do longão, em mais um vídeo, pra falar com vocês sobre treinar por distância ou treinar por tempo. Diz aí, como é que você faz? Show? Acompanha que eu vou explicar pra vocês a minha metodologia e o meu meio de pensar. Bom, felaz, então vamos lá, olha só. Pra pautar vocês, eu tô num ciclo pra maratona e hoje eu teria de 26 a 28 quilômetros pra rodar em ritmo leve, que pra mim ficaria entre 4,45 e 5 por mil, constante. Como eu decidi vir pra estrada de chão e eu sabia que aqui teria muita altimetria, muito mais do que o asfalto, seria muito mais pesado, O que que eu fiz? Ou o que que eu faço, inclusive, pros meus alunos? Eu calculo o tempo de exposição que daria naquele ritmo no asfalto, certo? Que seria, digamos, 2 horas e 15, 2 horas e meia, e aí eu jogo por tempo pra cá, pro estradão. Porque se eu posso fazer 28 quilômetros aqui, o meu tempo de exposição seria muito maior do que no asfalto. Então quando eu vou montar a planilha minha, dos meus alunos, eu levo em conta a quilometragem semanal e também o tempo em que ele vai estar exposto de acordo com o ritmo dele. E aí, como eu sei que alguns alunos gostam de treinar no estradão de chão e tudo mais, eu coloco lá, por exemplo, 20 quilômetros, pensando no longo, né? 20 quilômetros ou X tempo livre, o que for menos. Sabe por quê? Porque aí eu tô levando em conta o tempo que ele tá exposto, e não a quilometragem. Porque 28 quilômetros aqui onde eu tô, daria umas 3 horas e meia, mais ou menos, de rodagem. O que seria muito mais do que o proposto. Onde é? Do que o proposto no asfalto, certo? Então aí eu paro de contar quilômetro e conto o tempo. Porque o nosso corpo, time, ele não conta a quilometragem. Ele conta o tempo que ele tá exposto, que ele tá sofrendo, que ele tá caminhando, e assim por diante. Então procure levar em conta isso. Então, eu tenho sempre esses dois parâmetros, tempo ou distância, a depender de onde eu vou treinar, certo? Porque a distância não é proporcional ao tempo, de acordo com o terreno. E é isso. Principalmente se você for treinar pra trilha. Porque uma coisa é você fazer 10 quilômetros em uma trilha, e de repente você pega outra trilha, muito mais técnica, que demora o dobro do tempo. Então, vale se pautar. Um é melhor que o outro? Não. Eles têm que andar em conjunto, e fazer essa conversão, a depender do que você vai treinar, de qual o seu objetivo. Entra aí o princípio da especificidade. Então você tem que levar em conta isso também. A prova que você vai fazer, assim como a maratona de Curitiba, tem muito sobe e desce, você vai ter que treinar subidas e descidas. Então é legal fazer um treino ou outro assim, na pirambeira. E aí você conta tempo, ou se você não gosta de contar tempo, teria que fazer 20 quilômetros no asfalto, daria tanto tempo, calcula esse tempo, e faz aqui. Ah, então esse tempo lá, em vez de 4 por 1.000, 5 por 1.000, eu vou rodar 6 por 1.000, calcula, converte, diminui a quilometragem, que vai dar o mesmo tempo do asfalto. Certo? Basicamente é isso, né? Eu fiquei dando voltas, mas para dizer isso aí para você, tenha em mente esses dois parâmetros. É muito importante, assim como eu digo, tenha em mente o pace, sim, mas também leva em conta a sua percepção de esforço. Mas isso é tema para um próximo vídeo, caso vocês queiram que eu fale um pouco sobre isso. Show? Então é isso, vou ficando por aqui, continuando o meu longão. Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos juntos. Falou, valeu! E aí